Rapaz, que clima é esse? Que clima de atenção é esse? Fica aqui pra dentro mesmo, hein? Estas ruínas predatam o período de Kofun. Olha a música mudando. Ah não, Naruto. Ai, meu pai. O que? Incrédible. Capitão Jessup? Ah. Capitão Jessup? Morreu. Oh, meu Deus. Eita porra. Morreu. Morreu. Para um filho, você me causou um monte de problemas. Mas você é apenas naívo e pregústico. Muita ela! Queeme porra. Deite. Pelo menos. Queeme. Queeme porra! Tá fechado. Os caras tem um troll! Queeme porra. 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 De novo, Lara pendurada. De novo, Lara pendurada. Oh! O que está acontecendo aqui? Isso aqui vira o Dante do Inferno. Não tenho arma. Rapaz, rapaz. Vou precisar pegar um café, velho. A lasanha bateu forte agora, viu? Eu fiquei num sono, numa moleza. Não é sono, é uma moleza mesmo. Nossa, velho. Pedaço de pé na casa. Que lindo. Que lindo. Agora, agora tem umas armas tudo. Que conveniente, hein, jogo. Dentro da ilha, gente, tem um... Uuuuh, escopeta. Tem um grupo de pessoas que ainda sobrevive e meio que... Eles estão procurando por mim. Oh, merda. E aí, meio que... Eu acho que eles fazem parte do culto à deusa Lá, a rainha do sol. Porra, você quer ser arqueóloga, caralho. Como é que você odeia tumbas se você é... A rainha do sol e seu regalho de storm? Hum. Imeko. A primeira rainha do sol. Isso é Yamatai. E você realmente aqui? A Rainha... Nossa... Isso é incrível... Isso parece como algum tipo de ritual de fogo... Opa, Zuzu! Muito obrigado pelo host, galera. Sejam todos muito bem-vindos! É minha primeira vez jogando jogo, Zuzu. Estou aproveitando como eu posso. Estou apurando água... Por que? Ô, Izzy... Eu consigo fazer um favor pra mim, mano? Vê se você consegue dar VIP pra Zui, por favor. Eu jurava que a Zuzu ainda tava... Jurava que ela já... Já era VIP... Sim, é o primeiro, é o classicão. Clássico, entre aspas, né? Dá VIP pra Zui. Nossa Senhora... Nossa Senhora... Ah, tá, 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 tá. Então deixa comigo. Daqui a pouco eu faço isso. Tá, 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 tá? Ah, não. Se eu sou fracassada, eu tô indo pra você! Ah, não. Ah... Ah! Ah... Então, Zuzu. É a primeira vez que eu tô jogando um jogo Então eu não tenho a menor ideia Mas eu acho que você deve estar falando da Sam Que susto Ah tá, eu acho que eu já sei o que eu tenho que fazer Não Ai meu pai Ah não Como é que é essa coisa? Puta merda É o arco não, gente Uh, é mesmo Ah, tá explicado Nossa, eu não tinha percebido, obrigado Eu ia ficar aqui parado por dois anos Eu tinha esquecido completamente Ok Escopeta, o que que dá pra melhorar? Dona, então 325 Espera fechar 325 Pra melhorar o dono da escopeta Eita porra Levanta a garota Boa noite, Estevam Até a próxima Bora, 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 bora Bora, lindona Eu confio, eu confio, eu confio Isso Você não tem que deixar o corpo aberto. Me esqueça de abrir um pouco. Ela está aqui! Ei, mulher, não pegue! Vamos ser amigos. O guarda é que nos julga todos por atrasar. Isso não é bom, pegue ela fora! Eu fiz merda, eu fiz merda, eu fiz uma merda, eu fiz merda, eu fiz merda, eu fiz merda. Tá de boa. Confundi os botão tudo. Eu ainda tenho a maldita mania do GTA, cara. Ei, mulher, não pegue! Vamos ser amigos. Não é bom, levá-la fora! Vamos sair, vamos lá! Não, aí, ó! Você vai lá! Fale-a para o lado! Onde você vai? Ela tem que estar lá! Pronto! Pronto! Tami! Eu acho que tem mais um. Não? Acabou já? Tá bom! Ok, entendi, entendi, entendi. Quebra-less. Quebra-less. Ele tava. Vora. Vamos lá. Tem que dar agora. Não é possível, velho. Não é possível, bicho. Vamos lá. Espera aí. Vamos lá. 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 Bora Lara Não, pra cima R1 Legal que tipo, a próxima live de Também vai ser na próxima segunda-feira Aí eu já vou ter esquecido todos os comandos Porque esse sou eu, né Ai caralho Um já foi Caralho, esse aqui tem braço de quarterback, viu Porra A porra Pronto Acabou Peraí chat O que o caminho tava indicando Pra ir pra ali Por que tem que se vir pra cá Rapaz Eu E o meu Instinto explorador aí, ó O que tem que se vir pra lá? O que tem que se vir pra lá? Laura e Moreno compartilham A visão de caçador Só falta Eu ter a mesma mira que ela é capaz de ter, né Ah, tá Augusta Augusta, é o seguinte, mano Eu não tirei o banco Da tua conta ainda Porque eu acho que a gente ainda tem mais umas coisinhas pra conversar, tá Eu sei que você me mandou uns mensagens ontem Mas eu dormi e tive uns probleminhas hoje Não deu pra conversar direito Amanhã se tudo der certo A gente conversa Aí eu tiro teu banco É pra lá mesmo É pra lá mesmo Vou dar isso aqui Caralho, Thiago Parabéns, mano Tá, todas as vitórias Com 60 de pinga Tipo Milagre Olha eu quase fazendo burrice Olha eu quase fazendo burrice Porque é o meu nome de nascença, Meleta Este é o meu nome Oh, meu Deus Isso foi perto Você está lá? Eu estou aqui, Sam Você está bem? O que eles querem comigo, Laura? Um ritual de fogo? Isso é tão mal Escute, eu estou chegando para te encontrar Eu vou te encontrar De fora Por favor, por favor, me ajuda, Laura Eu prometo Eu prometo, Sam Eu prometo, Sam Boa, boa, lá Eita Eu não sei Boa, Pater Mas o Tate foi Boa Não, não deixe ele Ale, cara Isso é tudo Devemos 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 Fique Devemos 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 Nossa senhora Meu nome é Moreno de Souza Wanderlei Nossa senhora Nossa senhora Nossa senhora Cura 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 Vamos lá. Boa noite, coiê. Não, o... Minha mãe é fã do Caetano Veloso e o filho mais velho dele se chama Moreno. Moreno Veloso, e por isso meu nome é esse. Não tem jeito por vir. Eu tenho que cruzar. Agora... Ixi Maria. Força, 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 força. De novo. Escorrega. 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 Eu nem vi. Eu nem vi. Eu juro pra vocês que eu não vi. Que, tipo... De um lado tem a porta... Não dá pra enxergar direito, velho. O vidro! 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 Nossa senhora, Manu! Ai, não! Nossa! Meu Deus! Meu Deus! Manu, não tem lógica. Não tem lógica. Não tem lógica. Não tem lógica. Agora uma pergunta que eu quero fazer pra vocês, gente. Quem tem a melhor capacidade de autocura? O Hulk ou a Lara Croft? Caralho, favela! O Elipa é baile de favela. Ela vai morrer. Talvez tenha algum alimento sobre a porta. Ai! Isso me amou. O Malia, coloque a escritura na ele agora. O que é o outro? Não. Nada. Você tem que continuar olhando. Tudo bem, vamos ver o chão. Meu pai Tá infeccionando em tudo, chat As feridas tudo infeccionando agora Só falta me dizer que essa missão é um stealth, velho Boa noite, Lofi Chat, eu acho que essa vai ser a minha última missão do live de hoje, tá? O que o diabo está acontecendo com ele? O Sr. Mali, ele perdeu seu tapete A mão? Algum sinal do homem velho? Não, ele é um tigre Mas ele não tem o pai O que é que ele vai fazer? Nós eles estão escutados nas caixas Eu não entendo Ninguém viu porra nenhuma Ninguém viu porra nenhuma Ninguém viu porra nenhuma Ninguém vai ver Ninguém vai ver Ninguém vai ser Para que ele não tenha Ninguém vai ter sido Ninguém vai ter sido Mais um. Toma. Eita porra. Caralho, hein? Opa! Melhoria no rifle, galera. Melhoria no rifle. Gosto assim. Vem cá. Maravilha. O que foi isso? Dá uma no ombro, velho Nossa No pixel Eu matei no pixel O pior que é verdade, Naruto Cheira pro teste a dar uma katana há dois anos já, mano Tá procurando Nathie? Tá procurando Nathie? Tá procurando Nathie Desculpa Na sua vida, Lara Agora você vai cauterizar o seu alimento, né, vagabunda? Da hora que eu falo, cauteriza, cauteriza, cauteriza Pois é, é isso que eu tô incrédulo Incrédulo Desde o início do jogo dava pra cauterizar os ferimentos Ai ai E desde antes dava pra fazer a flecha... Flashar com fogo Mas só agora ela vai pensar Ah Ah Ok, tem que segurar pra cima na cruzinha E aí, Bruno, beleza? Já molhou tudo, fia Já molhou tudo, fia Ah Uma longa história Eu posso ver a cidade daqui Você está perto daquela grande gate? Estou indo para ela Ah, porra Ah, velho Eu ia encerrar a live agora, mano Mano O que é isso? Me formats! Era seu meta! Era seu meta! Calma. Não, 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 não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. 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 Não, não.